Neste período junino, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, fez questão de visitar algumas cidades com tradicionais polos de São João. Iniciou por sua terra natal, Caruaru, onde foi recebida pelo prefeito Rodrigo Piero. Neste final de semana, a governadora esteve na cidade de Ibizerros, onde também foi recebida pela prefeita Luciela Laurentino e fechou na cidade de Arco Verde. Dos polos tradicionais das cidades pernambucanas, falta a governadora visitar o São João de Recife e o da cidade de Petrolina, aonde o prefeito Simão Durando visitou pessoalmente a governadora e lhe convidou para prestigiar o forró das carrancas. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.